E aí teve Campeonato Potiguar, isso aqui é o que? Alguns... isso aqui é final? É final? É final Primeiro jogo, jogo de ida Lá no Tube Alvinegro Pouco atrás É, é gol Ainda tem alguns... Ainda tem alguns... Campeonatos estaduais rolando, né? O que voa de Copa nos jogadores é brincar Foco nele, foco nele Vai e volta Vai e volta Meu Deus, é gol Meu Deus, é gol Como é o Tube Alvinegro, né? Eles botam o gol do América Se pudessem eles nem colocavam o gol, né? Se pudessem eles nem colocavam o gol Colocou o gol Só por colocar Senão é... Porque a vontade dele não é colocar o gol A vontade dele tem um vídeo de 30 segundos Só os dois gols do ABC e um abraço Mas colocou o gol do América Só os dois Só os dois Jequiti O gol do América é um jequitino, cara Tempo extra Dois minutos Meu Deus Meu Deus É golaço Cara, um golaço, tá? Porra, um golaço Velho, velho Velho, velho Chegou aqui um mantimento Aqui pra mim Chegou um mantimento aqui Chegou... Tá merda, hein? Caralho Chegou um alimento aqui Forte, não tem jeito Ah, quando a Ana Beatriz tá aqui Ela... Pô... Ela faz o... Ela prover, né? Um lanche, né? Ela vê meu sofrimento, né? Ah, tem toda uma questão de um misto quente aqui Mas é, tu vai assistir bastidores esse ano Se Deus quiser, nunca mais Se Deus quiser Se Deus quiser Ih! Jogaram de ladinho, mano Não tem jeito É... Só os bastidores do Hexa, né? Que o Brasil vai ter bastidor todo jogo E aí o gol do América, né? O gol de empate Acabou Piscou, acabou